salve salve rapaziada é nós aí de novo chupar um cajuzinho agora aqui ó é para ver se anima o coração um pouquinho galera nós vamos ali vai dar um ninho de rolinha que tem ali semana eu passei aqui tá com dois rolinhos e aí nós vamos eita cajuzinho da boba do rato é mal empregado o cabo chupar um pinhoso desse ó o pé de caju perdido do caralho nossa senhora eles não prestam não é galera aqui os pedrinhos do ali também o cajú aqui tem um linha ali de rolinho como eu falei a vocês eu não quero essa peste não a juizinho da boba do rato vamos olhar aqui né parceira uns 5 a 6 dias que eu vim olhar ele aqui agora rapaz eu não to achando o ninho parece que o moleque tiraram o tal do moleque nem é o cão do inferno eu vou subir para mostrar a vocês onde eu quebrei a galinha de pau a galinha do pé do caju vou mostrar a vocês onde eu quebrei para ficar mais fácil de eu ver o ninho sabe ai que tá medo do cranco lagartixa do inferno eu não quero dar isso mais para a natureza não entendeu olha ali onde ela passou a infelicidade deixa essa peste aí sim galera voltando no assunto mas rapaz vai ter que levar um baca daqui de cima e pronto vai dar certinho na ponta do moleque é um saco para cá mesmo então os madiçoados de pai e mãe pegaram o ninho e arrancaram o ninho daqui né os madiçoados ficava aqui galera eu quebrei essa galinha aqui já era para deixar o ninho já ele ficava aqui ó foi mais dissuado do inferno pegaram o ninho e arrancaram o ninho rapaz esses cão de mola olha quando o povo vem dizer que o diabo não pode com o moleque quem pode com esses cão quem esses tifes aqui moleque mais dissuado rapaz e eu vim e eu vim e estou animado para mostrar a vocês você já tinha tirado os pelanquinhos já ai moleque mais dissuado eu vou tomar alguém que eu fiquei com medo do cranco dessa peste dessa lagartixa também o miserável correu daqui ó correu daqui de dentro medo do cão rapaz eita meu deus do céu pois é rapaziada é isso ai galera é nós ai tamo junto mordacada ai e não foi dessa vez não deixa para a próxima ai pegar meu caju eu vou deixar ele pegar meu caju eu lembro pois é galera se inscreva ai no canal ai dá um like ai dá um like ai comenta ai qualquer coisa ai que ta com você que ta ai que nós ta começando também agora entendeu tamo tentando mostrar um pouco da nossa terra nosso nordestão aqui brasileiro e mais pra frente eu pretendo né mostrar outras coisas mais bonitas a vocês ai mas infelizmente hoje não deu moda daqueles cão de moda daqueles dois molequinhos do cão de infelizmente dão uma adiçoada ufff mas eu só fui ter o medo do cão da lagartixa só fui ter o medo da lagartixa só fui ter o medo da lagartixa tem o caju ali azedo virado na boca do rato pago nem uma adiçoada que eu tenho mas ai tamo junto ai e aí